Rondando pelo Brasil, com o Opio Deuvaqui E também, organização forte E olha, aqui na região do Rodoanel Você também encontra Móvel Deuvaqui São mais de 200 mil veículos por dia Embaço do Rodoanel Mario Covas em São Paulo Mais de 50% são caminhões Leves, médios, pesados e extra pesados E bem no trevo de Carapicuíba, São Paulo, do Rodoanel Tem um revendedor Móvel Eu quero convidar todo o pessoal aqui de Osasco, Carapicuíba, Jardira Toda a região oeste aqui de São Paulo Pra vir conhecer a nossa loja aqui na saída de C-Mobile do Rodoanel Solução, multiplicante e manutenção preventiva E a gente tem como produto principal, em março principal, a Móvel E como da Granela, que tem um moto Deuvaqui MX Toda linha Móvel Você é frotista, caminhoneiro autônomo Você que tem um carro com pequeno diesel Venha conhecer, quando estiver passando por São Paulo São os revendedores autorizados do Móvel de Elvaqui Obrigado.